O que é isso? O que é isso? A gente tem uma rocha O que é isso? O que é isso? Cara, eu tenho uma outra! Cadê? O que é isso? O que é isso? Cadê? O que é isso? Eu não tô vendo nada Então, se você confete Vai ter confete Vamos lá, de novo, gente Têm a vó, com muita vétalidade Vai, diretor, vai de farade Ele, ele, ele! Ele, ele, ele! Ele, ele, ele! O que é isso? O que é isso? Se! Se! O que é isso? Aplausos Aplausos Aplausos